Música Ai, eu fiquei muito feliz que hoje é sexta e você vem aqui me veia Pois é, amor. Tava com saudade, né? Estava na hora de chegar sexta Pois é Que foto é essa? Que essa garota? Ah, pode ser essa foto hoje Ué, mas eu tô sozinho na foto, fala sério Não, ela curtiu a foto Não, eu não quero isso. Quem é essa garota? Ah, essa daí é minha prima Prima? Mas eu não conheço ela Eu não quero você fazer intimidade com ela, não Não quero você curtindo. Bloqueia ela Bloqueia, não quero que ela... Que isso? Para de bober, não é só minha prima Calma, amor Ó, vamos aproveitar, vamos ver um filme na TV Tá Tudo bem Ih, amor Ih, o Marcos Quer me ver? Ah, não tô fazendo nada Vou lá ver o que ele quer Ah, o que? É É que meu pai O meu pai, ele tá me chamando pra ir lá Pra ajudar com o carro dele Vou lá, amor Ué, como assim? Pera aí Pois é, amor, você acabou de chegar Como é que você vai? É, amor, mas meu pai pediu ajuda É um negócio lá do carro Eu nem sei o que é direito Mas eu já volto Eu vou voltar rapidinho, tá? Tá Tchau, amor Já volto, hein? Tchau Aquela não é a direção da casa dele Pra onde será que ele tá indo? E aí, Bíbia? E aí, Marcos Tudo bem? Eu não acredito que ele fez isso comigo Tô agredindo Por quê? Emile? 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 Por que você tá chorando? Você ainda pergunta por quê? Você é ridículo, eu vi você agarrar com aquela garota, dando beijo nela, perto dela lá, coladinho. Você é o pior namorado do mundo, tá? Sai daqui. Eu não acredito que você fez isso. Eu nunca mais vou voltar. Você não sabe o que eu tinha vontade de fazer. Eu vi você abraçado com aquela zinha, de conversinha, de abracinho. Eu vi tudo. O que você viu? Eu não fiz nada. Não fiz nada? Como assim você não fez nada? Vai embora da minha casa.